A rede balançou também no terceiro jogo de domingo, dia 26, onde a equipe Fanáticos Futebol Clube enfrentou a equipe Gatela pela categoria livre. Aos 18 minutos e 24 segundos do primeiro tempo, o atleta Cristiano Marcos abre o placar para a equipe Gatela. Aos 19 minutos e 26 segundos, Luan Pereira empata a partida, marcando para a equipe Fanáticos Futebol Clube. No segundo tempo, aos 26 minutos e 55 segundos, novamente Luan Pereira vira a partida a favor da equipe Fanáticos Futebol Clube. Aos 46 minutos e 32 segundos, Thalisson Souza marca para a equipe Fanáticos Futebol Clube. Final de jogo, Fanáticos Futebol Clube 3, Gatela 1. A gente chega no vestiário, a gente faz ali nossa oração e combina para entrar em campo. Entrar com o pé direito, fazer o melhor possível e agradecer a equipe Pilar Vitória. Também parabenizar a equipe adversária, que é uma grande equipe, não foi um jogo fácil. Vamos manter o foco para a próxima partida e se Deus quiser, podemos já dizer que estamos classificados para a próxima fase. E se Deus quiser, vamos chegar na final e ser campeão. É vergonhoso para nós, nós é superior, bem superior inclusive, mas futebol é dessa forma. Nem sempre o melhor vence, a gente tem que ter cabeça no lugar agora. Eles foram melhores que nós na partida. Agora é ver o que dá para fazer, procurar melhorar e tentar ganhar os dois próximos jogos e buscar classificação. É difícil, mas futebol é dessa forma, tem que continuar acreditando. É difícil, mas futebol é dessa forma.